Cheiro de pneu queimado, aburado ou furado, o Zinop foi torrado Eu quero proteção do lado, nem tirar no lado Eu vou, eu vou, eu vou, e meia, e se bater de preto Cheiro de pneu queimado, aburado ou furado, o Zinop foi torrado Eu, cheiro de pneu queimado, aburado ou furado, o Zinop foi torrado Eu quero proteção do lado, nem tirar no miolo e meu fuzil vai destrafar Eu vou, eu vou, e meia, e se bater de preto L e a, eu vou, e meia, e se bater de preto L e a, o vapor vai tráfico Seja noite, seja dia, e se faltar é cag L e a, eu vou, e meia, e se bater de preto Eu, cheiro de pneu queimado, aburado ou furado, o Zinop foi torrado Eu, cheiro de pneu queimado, aburado ou furado, o Zinop foi torrado Eu, cheiro de pneu queimado, aburado ou furado, o Zinop foi torrado